O Esporte O Esporte E uma esperança sem fim Muita fé no coração O Esporte Isto é assim Rapaziada Hoje são bem o que eu lhes digo Gritem todos comigo Viva o Esporte Rapaziada Hoje são bem o que eu lhes digo Gritem todos comigo Viva o Esporte Rapaziada Que se passa ou se não passa A vitória será massa Viva o Esporte Ai vamos lá cantar a marcha Que goleia de todos os marcos Que cantam todos o Esporte Desde os netos até os avós Rapaziada Hoje são bem o que eu lhes digo Gritem todos comigo Viva o Esporte Rapaziada Que se passa ou se não passa A vitória será massa Viva o Esporte Rapaziada Hoje são bem o que eu lhes digo Gritem todos comigo Viva o Esporte Rapaziada Que se passa ou se não passa A vitória é sempre massa Viva o Esporte Rapaziada